Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingão, dia dos pais. Parabéns a todos os pais aqui do canal, para você que está assistindo. Feliz dia dos pais para vocês. Um abração, um beijão a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. E hoje eu vim fazer um vídeo aqui para vocês. Aqui nós estamos no sítio. Já é bem a tardezinha. E a gente vai trabalhar nos pneus, nesses aqui. Aqui está aqui atrás, o sol está forte. Mas nós vamos fazer uns replantes aqui de rosas do deserto. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar como que eu fiz. Eu arrumei os pneus para a gente estar plantando as rosas do deserto. E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Eu já preenchi, né? Uns desses pneus que tem vídeo aqui no canal, no dia que eu cortei, que eu virei. E eu fiz assim, ó. Vou plantar no chão mesmo. Não vou colocar nada aqui no fundo para impedir, né? Eu fiz apenas essa camada aqui com pedras. Eu vou ver se isso aqui vai impedir um pouco que as raízes desçam para a terra, né? Eu coloquei essas pedras aqui com essa intenção. Não sei se vai dar conta. Na hora de arrumar aqui, a gente dá sempre uma ajeitadinha, uma organizadinha, né? E eu acredito também que vai ajudar no dreno, bastante no dreno. Que agora, por enquanto, está um período de chuva, né? Aqui é o período de chuva, tô doida. Período seco, né? Muito seco aqui em Rondônia. Porém, né? A partir de novembro em diante começa o período de muita chuva, né? Então, a gente tem que estar preparado. Fiz a camada de pedras. Aí, eu vim com essa... Isso aqui, gente, é capim. Capim, que o vizinho pôde a grama. E aí, eu fui lá e peguei para fazer uma forragem, uma forração aqui no fundo. Nesse outro, eu já coloquei, né? São camadas. Cada um tem sua camada na vez. Então, aqui, eu já coloquei aquela serrapilheira que eu busquei lá na mata. Olha que coisa, ó. Isso aqui, eu molhei bastante. Minha mãe veio aqui com a mangueira, molhou. E, né? Agora, é só tirar do vaso as bonitas aqui, ó. Olha aqui, ó. Já vai receber casinha, né? Vou tirar desse vaso aqui, que isso aqui, na época que eu transplantei para cá, ó. Está na terra vermelha. A raiz já está saindo aqui, ó. Faz dias, está precisando de replante. Tem que tirar com todo cuidado essa mocinha aqui. E... Aqui já estão os pneus que estão cheios. Então, cada plantinha já vai... Já está aqui, já separada. Vou fazer o transplante. Né? Na verdade, aqui eu vou fazer de tudo para tirar o torrão. Para não mexer, não abalar as raízes. Né? Essa daqui, ó. Foi um substrato que eu fiz com carvão, pó de osso, casca de arroz e areia. Ó. Só que aqui, nessa época aqui... Para a época de chuva é muito bom. Mas, nessa época de seca, ele desidrata muito. Nem parece, ó. Mas foi molhado de manhã. Então, seca muito. E lá na cidade, lá na minha casa na cidade, está com muitas plantas. E eu estou com muito problema de ácaro, gente. Por mais que eu cuido. Aí, às vezes, falta um tempo, né? Que a gente que trabalha fora, chega em casa. Vai cuidar das coisas. Até mexer com as plantas. Falta um pouquinho de tempo. Mas... E as daqui do sítio? Não tem nada, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. É tudo limpinha. Né? E aqui eu não passo nada, não. Então, eu acredito que é por causa do espaço. Que é amplo, né? Muito ventilado. Sol à vontade. Então, eu vou trazer um pouco das minhas plantas. Então, cada planta já está aqui para o vaso. Né? Depois, eu vou fazer os transplantes. Isso aqui é tijolo que eu coloquei aqui em cima para as galinhas não ciscarem. Prontinho, minha gente. Plantei. Está aqui, ó. As mocinhas de casa nova. Porém, vou ter que arrumar algumas pedrinhas. Mão está tudo sujo ainda. Vou ter que colocar aqui umas pedrinhas para as galinhas não mexerem. Porque... Olha lá atrás. As galinhas fazendo festa lá, ó. Aqui. Comecei plantando as suculentas aqui. Mas eu acho que não vai dar certo. Mas... Vamos ver, né? Tentar. Eu amo suculenta no coisa. E essa mocinha está aqui insistindo. Para plantar essas suculentas. Eu falei com ela que ela podia plantar. Eloísa. Fala um oi para a turma aí. Oi. Olha aqui para a titinha. Gente, essa minha sobrinha, Eloísa, ela é apaixonada por suculenta. E ela já sabe se virar. Tem seis aninhos. Isso, meu amor. Ai, que lindo. Vai ficar lindo, não vai? Ela escolheu essa rosa do deserto para ser plantada nesse pneu. Dizendo ela que essa rosa do deserto é de quem? Minha. É. Então, gente. Está aí o resultado. Os pneus. Ou com o tempo a gente vai pintar ou colocar mais, tá? Parece que está um pouquinho fora do esquadro, mas está valendo. O que vale a intenção, reciclar pneus, né? Fazer vasos para nossas rosas do deserto. Aí, quando tudo estiver bonitona, aí a gente volta para mostrar para vocês. Está certo? Essa grandona aqui, floriu muito. Fiz vídeo dela. Agora ela está descansando. Eu não sei, mas eu acho que vai vir alguns bebezinhos aqui para a gente. Ela tem bastante facilidade de produzir vagem. A grandona está aqui. Nem podei por causa disso. Está toda cheia de vagem. E aqui está já no finalzinho da tarde, domingão. Ainda tudo muito seco. Esse dia deu uma chuvinha aqui para a gente. Mas ainda não foi o suficiente para ficar tudo bonito. Gente, olha como que essas plantas gostaram desse pneu. Olha o brilho das folhas. Aí, essa é simplesinha, muda de galho. Vou trazer tudo para cá. E conforme as novidades aqui for acontecendo, a gente vai mostrando. Olha aqui, gente. Isso aqui já foi uma suculenta que a minha sobrinha plantou. Ela chega lá em casa e ela fica pedindo mudinha das minhas suculentas. Então, gente, finalizando esse vídeo. Um abraço para todos. Fiquem todos com Deus. E aqui as plantinhas. Esses dias eu já dei uma limpada aqui, mas ainda falta mais coisa. E obrigado por vocês estarem acompanhando. Ver o crescimento desse espaço aqui, com muitas plantinhas. Deus quiser, daqui uns dias vai estar bastante florido. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.